Quando estamos alinhados, estamos nesse estado onde as coisas fluem. E tudo acontece naturalmente, sem esforço. Para nós, isso pode acontecer ocasionalmente. Mas, para o Paul Brunton, isso parecia ser a sua realidade constante. Então, eu vou contar outra história embaraçosa. Essa tarefa me deu a oportunidade de ter muitas lembranças. Naquele momento, havia outra pessoa, outra visita, além dele, com o Paul Brunton. E nós íamos pegar o trem em algum lugar. Então, estávamos andando para a estação de trem. De algum jeito, eu fiquei com medo de chegar atrasado. E que não ia haver tempo para comprar as passagens. Eu tive o que eu chamo de um ataque de ego. Então, eu fui bem rápido, na frente do Paul Brunton e da outra pessoa. Comprei as passagens. E esperei na plataforma. E o Paul Brunton e a outra pessoa vieram andando bem devagarzinho até a plataforma. E, exatamente no instante que ele chegou da plataforma, o trem parou. E a porta abriu. E, sem parar, ele entrou no trem. E aí, eu descobri que ele não precisava de passagem. Porque ele tinha um passe. Quando fazemos todo o trabalho de purificação dos veículos mais densos. Nós estamos alinhados com a mente universal mais profunda. Então, tudo acontece em um fluxo natural e espontâneo, de momento a momento. E o sábio pode usar essas capacidades que foram desenvolvidas para ajudar a nós.